Apreciar as vastas tensões de campos é contactar de perto com a identidade cultural de Palmela, profundamente ligada ao trabalho da terra. Herdades de grandes dimensões e empresas familiares, aliam hoje saberes seculares e métodos inovadores, juntando tradição e modernidade em produtos de elevada qualidade. Aqui destacam-se os vinhos de reconhecimento internacional, dos tintos encorpados aos brancos frescos e frutados, festeja-se sempre o inigualável Moscatel. Deixe-se tentar pela curiosidade, siga os trilhos que Baco um dia traçou e parta à descoberta das velhas e renovadas adegas, locais mágicos onde os mais apetecíveis néctares esperam por si.